Nesse momento o corpo da Jocelene deixa a residência em direção ao cemitério central São Pedro de Alcântara, carregado aqui por familiares e amigos acompanhando esse momento de muita dor vivido pela família. A maneira trágica como tudo aconteceu aumenta mais ainda o sentimento vivido pelos familiares. A polícia militar, a polícia civil estão todos empenhados no sentido de localizar o elemento identificado apenas como Levi, 48 anos de idade, nascido por Mancha. Estão aqui os familiares e os amigos se despedindo da Jocelene.